Olá, sou Juliana Batista do Portal AM1. A Prefeitura Municipal de Anori, comandada por Reginaldo Nazaré, firmou o contrato de R$ 6,1 milhões para serviços de engenharia, especificamente pavimentação em concreto de diversas ruas da cidade. Porém, o documento assinado pelo próprio prefeito não informa o número exato de ruas que passarão pela pavimentação. Após eleitores contrários à vitória de Lula continuarem levantando suspeita de fraude eleitoral, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, sugeriu que o Tribunal Superior Eleitoral use meios de comunicação de rádio e TV para dar esclarecimentos à população. Para essas e outras informações, acesse o portal AM1 Informação com Qualidade.